A vida é por mim que a todo momento eu posso errar No bloco do Antenados na Geral estamos terminando com esse bloco o primeiro episódio da série sobre os milagres de Jesus hoje abordamos e falamos sobre a transformação de água em vinho e também do cego na porta do templo que Jesus cospe no chão faz um lodo, uma lama com o barro do chão e coloca no olho daquele cego e ele passa a ver nós já falamos, enfim, Jesus tem maneiras ele criou vários cegos e muitos de maneiras totalmente diferentes isso também não quer dizer que a gente hoje queira inventar qualquer muita coisa que acho que vai que Deus te cura, uma oração já vale muito embora muitas pessoas exagerem mas o que eu quero deixar para o último bloco, já que esse é o primeiro sobre milagres é uma pergunta que todos fazem por que uns recebem milagres e outros não? nós falamos aqui que não há o que eu possa fazer que eu mereça ou que me coloque em uma posição para receber um milagre embora falamos sobre fé, precisamos ter fé mas também quando falamos que precisamos ter fé para receber um milagre nós vitimamos muitas pessoas porque muitas pessoas pensam assim poxa, então eu não fui curado porque eu tenho pouca fé e elas ficam se culpando, além de achar que tem pouca fé se culpam por ter pouca fé e entram numa crise existencial e espiritual muito grande o que a gente pode falar para as pessoas entenderem talvez como é essa seleção de Deus porque há pessoas que a gente entende por exemplo, quer ver uma coisa que me me causa muita curiosidade nessa questão de curas e milagres eu conheci por muito tempo pastores e tem um pastor do Rio de Janeiro que faleceu há pouco tempo atrás era muito usado em cura, mas muito usado curava de câncer, de AIDS Deus usava muito ele, a oração dele o ministério dele para curar pessoas e quando ele teve um problema de câncer ele morreu e foi interessante e repito, e o pastor também citou isso aqui nessa ocasião eu não me lembro também o nome do pastor ele falou, André, era muito bonito o que esse pastor sempre falava quando ele já estava diagnosticado com o terminal e não sei o que e ele era muito usado em cura ainda ainda doente, ele orava por pessoas que eram curadas era assim, um paradoxo maluco e num certo dia no culto ele falava olha, se Deus me curar vocês verão a glória de Deus na minha vida se Deus não me curar e eu morrer eu verei a glória de Deus então era muito bonita a percepção dessa pessoa porque a gente não consegue entender uma pessoa que é usada em cura se ela ficar doente ela não parece que não tem controle sobre ela por que isso? porque não é ela que faz é Deus é Deus uma coisa que eu falo lá na igreja às vezes é que às vezes a gente tem medo de orar por um doente por que? ai, se a pessoa não for curada eu vou passar vergonha eu vou passar vergonha peraí, quem que cura? é você ou é Deus? se a pessoa não for curada você não tem que ficar vergonha é Deus que passar vergonha não gosta de passar vergonha não é, ora põe a mão põe a mão ora interessante isso é hora então a gente tem que começar a entender isso é outra coisa tem pessoas eu já vi casos de pessoas que não foram curadas e muito interessante que muitas pessoas que tem o dom de cura quando estão doentes não conseguem ser curadas porque não é elas que tem o poder de ser curadas eu acho que eu vou aqui falar um pensamento meu é um pensamento meu eu vejo como Deus mostrando que o poder não está naquela pessoa e às vezes as pessoas veem o doente e elas falam que é um dom é até errado então a gente pensar não é um dom ele não é medroso meu irmão o cara vai e ora porque a gente imagina que alguém tem dom e tem muito isso então por que nós temos hoje procura de pastores e ministérios porque ele tem um dom da cura mas se ele um dia ficar doente será que ele vai conseguir? a gente fala não porque ele não é com cura então assim essa é a nossa concepção de dom de cura é até um pouco enganoso porque meu irmão o cara toma como verdade aquilo que a Bíblia fala que a palavra tem poder e é o nome de Jesus que cura e o cara manda vai embora vai curar e não tem medo vai embora não for curar não tem problema também não é a vergonha é minha a vergonha é minha não sei existe dom de cura? eu entendo assim não fala lá sobre os dons é um dos nobres dons que tem tem dom de cura agora a pessoa algumas igrejas aí denominações grandes neopentecostais faz a campanha de cura aí quando a pessoa não é curada ela vai reclamar tipo assim né vai no saco serviço de atendimento ao consumidor o cara não tem curado eu fiz a campanha o crente pô mas eu fiz a campanha certinho você seguiu tudo não mas aí você que não tem fé a culpa é tua você que não tem fé e alguns desses grandes líderes há pouco tempo eu fiquei sabendo aí que algum desses líderes aí não sei se foi o apóstolo Valdomiro ele esteve se tratando no hospital aí no Saracubichek Einstein é né Albert Einstein um desses hospitais é coisa e aí o cara cura várias pessoas eu não estou dizendo que não há milagre naquela igreja eu creio que há milagre e é Deus que faz tudo é pra honra de glória ao Senhor agora que Deus tem que dizer sempre sim a Bíblia diz que Elias estava no Ribeiro de Querite estava ali numa boa e chegou um determinado momento que o texto diz assim o Ribeiro secou secou meu irmão e por que secou? porque Deus quis que secasse tudo tem um propósito a filha que não deu fruto ele foi lá e secou esse evangelho triunfalista de que Deus tem que dizer sim sempre ele só vai ser Deus na tua vida se ele disser sim e se ele disser não então esse evangelho triunfalista infelizmente tem permeado as igrejas e tem deturpado o contexto da Bíblia da soberania de Deus Deus faz aquilo só que os caras mandam em Deus ó Deus ou tu faz ou rasga a Bíblia ou tu faz ou tu não é Deus ou tu faz ou deixa de te adorar e presta Deus na parede e as pessoas que não lê Bíblia tomam isso como verdade e essas igrejas são as igrejas que estão cheias igrejas que tem Bíblia igrejas que tem palavra que tem oração meditação estão vazias as igrejas que tem esse cara com espina na boca nego mergulhando na piscina uma com a espada do He-Man jogando óleo na bandeira me lembra daquela canção não, não anda bem tem uma lista lá então eu penso o seguinte a soberania de Deus Deus faz aquilo mil cairão até lá de dez mil tu não serás esses são os versículos que eles gostam os versículos triunfalistas posso, o Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece mas Paulo diz assim sei padecer fome sei padecer necessidade ele se esquece disso então Deus é Deus quando diz sim e Deus é Deus quando diz isso peraí quem disse que Deus disse que não eu conheço pessoas eu conheço pessoas que na África eu morei na África eu conheço pessoas que eram pastores pegaram AIDS porque é muito fácil você ser infectado na África você vai no médico você pode ser infectado ele foi infectado e morreu deixou a esposa e o filho um ano depois a esposa faleceu também o que ele chegou e disse olha Deus não me curou mas ele permitiu que eu vivesse mais do que eu deveria então a minha vida foi um testemunho de milagre mesmo não sendo curado quem disse que Deus não está operando milagre na vida dele ele era um milagre tendo vivido mais do que os médicos diziam nós pegamos falas e relatos de livros escritos pelos apóstolos Paulo e tudo vamos ver como ele terminou a vida deles eles para falar de triunfo vamos entender como é que foi a vida eu posso ter que falar a respeito de igrejas vazias que as pessoas procuram muito mais isso é verdade a gente percebe e eu acredito de verdade que eu acho que é uma questão de uma manifestação de juízo de Deus sobre essas pessoas o mundo ele é materialista ganancioso e eu penso que existe um grupo de cristãos sendo influenciados para se tornarem mundanos crentes com os mesmos aptidões e desejos que o mundano tem e aí ou seja o milagre acaba se tornando uma ostentação daquilo que o mundano busca no materialismo da vida então esses líderes fajutos atualmente que pregam heresia que manifestam massas acabam para mim na minha compreensão sendo uma maneira de Deus fazer um juízo sobre esses homens agora sobre a questão de Deus fazer ou não o ponto de partida é o reino de Deus e o reino de Deus é Deus absoluto é Deus acima de tudo então é Deus fez ele Deus Deus não fez ele continua sendo Deus eu acho que está ligado ao que ele estabeleceu como mandamento principal amar a Deus acima de todas as coisas se ele faz ele vai ser amado se ele não fez ele continuará sendo amado e é isso que a gente precisa de buscar o Jó faz até o paralelo com o cego lá de nascença Jó também não tinha um pecado ah por que que ia acontecer isso não foi para a glória de Deus se manifestar e aí a gente aprende com o próprio Jesus lá em na oração sacerdotal faça-se a tua vontade lá no monte das oliveiras ele fala senhor se possível passa a reivindicar o Lázaro e o Lázaro morreu de novo ele foi para a cruz ele morreu mas peraí isso foi ruim não foi foi o maior milagre do mundo ele ir para a cruz e morrer por mim no jet seman ainda perguntou pai será que dá para afastar esse cálice de mim se puder se puder não faz a tua vontade ele foi para a cruz ele morreu foi ruim não foi foi o maior milagre do mundo e olha só imagina se ele fosse um homem como esse não o senhor não vai me não vai tirar a minha vida ele vai mandar os anjos que vão me acampar e nada mil cairão à minha direita eu não serei crucificado que está ligado ao triunfalismo da terra não seja feita a tua vontade às vezes na terra como no céu às vezes os maiores milagres de Jesus e de Deus em nossa vida é quando ele fala não porque meu irmão se ele desse para a gente tudo o que a gente pede meu Deus do céu ele sabe o que é melhor obrigado pela presença de vocês valeu na geral aprendi muito com vocês obrigado mesmo espero que vocês tenham sido abençoados e edificados aí na sua casa Deus te abençoe obrigado pela audiência até o próximo antenado na geral tchau tchau eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim